Olá, tudo bem? Me chamo Júlio César Stella, sou chefe de cozinha. Eu vou apresentar uma receita simples, fácil, versátil, que é o fricassé de frango. É uma proteína fácil de se preparar. E é uma boa pedida para um almoço de domingo em família, um almoço especial, um almoço diferenciado, como eu adiantei o meu processo. Vocês vão pegar uma cebola, vão picá-la, vão deixá-la amildada, com uma colher de manteiga, pôr numa cassarola, numa panela, dourar essa cebola. Quando a cebola estiver já dourada, você vai acrescentar o peito de frango, um pouco de água e sal. Tem quem usa condimentos preparados, os caldinhos preparados. Não é o meu caso, porque eu trabalho totalmente com cozinha natural. Quando ele estiver bem seco, você vai fazer todo o processo desses ingredientes que eu tenho agora, que é o que eu vou ensinar para vocês. Vocês podem usar uma água morna, mas eu vou usar um pouco de leite, aproximadamente 50 ml, 100 ml de leite. Vou usar o meu milho com a água do milho. Vamos usar o creme de leite, que é uma caixinha de 200 gramas. Pode usar o creme de leite fresco, como você pode usar o concentrado, que é o que eu estou usando. Os 200 gramas drenado de requeijão. Feito este processo, nós vamos liquidificar tudo isso. Nós vamos pegar o nosso frango desfiado. Como eu falei para vocês aqui, eu uso uma receita minha. Eu deixo o frango rosé, usando um pouco de extrato de tomate, ou uma polpa de tomate, você pode usar. Para deixar ele mais avermelhadinho, porque eu acho que fica mais elegante, mais saboroso, mais apresentável este prato. Nós vamos adicionar em uma panela. Vamos acrescentar o nosso milho, já liquidificado. E o processo agora é nós levarmos ao fogo por alguns minutos, até levantar a fervura. Você pode incrementar o seu fricassê usando azeitonas picadas e adicionando junto isso aqui. Que vai dar um sabor mais apurado, um sabor diferente, um sabor intenso. Então, eu vou usar ele bem tradicional, bem simples, sem adição dessas azeitonas. Eu vou levar até o fogão, agora para nós dar uma escaldada. Por que eu vou escaldar? Porque eu vou aumentar o processo de coxão de forno. Eu vou... Ele chegando quente ao forno, eu vou ficar menos tempo de forno. Eu posso levar ele assim também, agora montar no prato refratário e levar para gratinar. Pode, pode sim. Mas eu faço um processo de dar uma escaldada nele que eu aumento a... Diminua o tempo de coxão. Eu deixei aproximadamente uns três minutos, até ele dar uma escaldada no fogão. E agora eu vou fazer a montagem desse prato. Nós vamos usar um prato refratário que possa ir ao forno ou uma assadeira. Tudo que possa ir ao forno em temperatura mais alta, né? Nós vamos trabalhar na temperatura do forno a 180 graus, sempre, tanto no convencional, como no forno combinado, que é o que nós temos aqui hoje. Quando ele estiver fervendo, é porque ele está pronto. Tu pode até levá-lo ao forno a menos de 180 graus, mas ele vai precisar borbulhar para quase. Então vamos lá, vamos montar o nosso fricassê. Agora nós vamos para a montagem final dele aqui. Vamos usar queijo mussarela. Vamos levar ao forno para gratinar. Em forno convencional, forno de fogão a gás, um forno elétrico... O forno elétrico, usar sempre a resistência inferior para não acelerar o processo com o dourador. Então tem que deixar que o calor venha de baixo para cima e não de cima para baixo. Como a gente deu uma escaldada, o tempo vai ser um pouco menor. Mas o normal, num forno convencional a gás, é demorar de 15 minutos, 12, 15 minutos. E aí você vai sentir que ele está borbulhando, é porque ele está pronto. Ele gratinou, ele já borbulhou, agora que vem o pulo do gato. Para a coisa ficar melhor ainda do que está aí, nós precisamos disso aqui. E vamos pôr muita batata palha. Muita batata palha. Porque esse é o ingrediente que realmente realça todo o sabor desse fricassê. E deixa ele totalmente enriquecido para o nosso almoço. Um bom acompanhamento aqui, eu sugiro um arrozinho branco e uma saladinha a gosto. Eu prefiro folhas verdes neste caso. Agora então vamos provar esse nosso prato, que deve estar uma delícia. Tenho certeza que vocês vão adorar este prato de uma proteína que eu considero maravilhosa, que é a proteína de frango. É sensacional.